Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. Bom, e hoje eu estou gravando a minha reação que a DreamWorks revelou a primeira parte de Jurassic World, Campamento Jurassic temporada 2, se infiltrando no ninho da T-Rex. Então, bora lá, bora começar. Galera, eu estou muito ansioso, é porque é uma temporada que eu estava esperando muito para poder ter a parte 2, então bora começar. Já estamos de cara aqui com o Dairos, procurando alguma coisa. Galera, eu falei para vocês que o Kenji ia estar no paddock da Rex e eu acertei mesmo. O Kenji está no paddock da Rex. Então, bora aqui dar continuidade. Olha o T-Rex. A Somi está se escondendo dela. Eita. Me ajuda a abrir isso. Eita, boa Somi. E agora? Como é que tu vai descer daí? Eita. Caraca, ainda bem que a visão da Rex é miope. Bom, pelo que parece, a Rex está criando um ninho. Então, acampamento jurássico já vai ter vários tiranossauros. Tiranossauros, porque como é aqui o título é assim que frutando no ninho do T-Rex. Eu não estava gravando, está falando comigo. Eu estou gravando. Daí, desculpa aí. Então, parece que nós vamos ter mais tiranossauros. Então, aí fica a resposta. Vai ter mais tiranossauros na linha nublar. Isso vai ser muito interessante. Eita. Vai, eu sabia que a Brooklyn ia avisar. Por que não estou respondendo? Gente, ela está voltando agora. Meidei, gente. Eu sabia que a gente acabou com a bateria. Eita. E agora? Temos que atrasar aquela T-Rex. Como você atrasa uma T-Rex? O que você está fazendo? Eita. Corre, Brooklyn. Vai, Dallas. Eita. É aquela cena que ela pisa na caixa de Pixar. Eita. Caiu. Nossa, galera. Estou muito animado. A T-Rex está voltando. Galera, eu sabia que o Cage ia estar no paddock da Rex. Por favor, galera. Assista esse vídeo e deixa o like e o seu comentário. Eita. 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 Eita, moleque. Estou muito ansioso. Eita. 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 Corre. Não, Brooklyn. Fica parada. A Rex é... Mio... Mio... Não sei falar o nome. Mas a divisão dela é abajada em movimento. Eita. Corre, Brooklyn. Ai, galera. Galera. Esse foi um pedaço de um episódio que é muito massa, mano. Bom, o que essa parte do episódio revelou para nós é que a Tiranossauro está fazendo um ninho. E isso revela que vai ter novos Tiranossauros na ilha. Galera. Isso é muito massa. O Darius e o Kenji devem estar procurando alguma coisa. Que eu, como eu tinha falado lá na parte 1. Eles devem estar procurando alguma coisa muito importante. E eu acertei sobre o Kenji estar no paddock da Rex. E a Samy estava em cima da árvore. Eu não sei o que ela foi fazer lá, mas deve estar ouvindo os passos da Rex. E deve ter subido na árvore. Porque deve estar com medo da Rex. Galera. Esse foi a parte mais massa que eu já vi na vida. Caraca, mano. Então, é... A Brooklyn consegue atrair um jeito para... O Darius e o Kenji... Da... 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 Engasguei agora. É, conseguir... É... É, dar mais uma chance. Da Rex corre lá direto para a Brooklyn. Nós não sabemos o que vai acontecer para a Brooklyn. Eu acredito... Que a Brooklyn saia do caminho. Ou... 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 Alguém joga a preda na Rex. Não sei. É... É... E a visão da Rex é... Mio. Como a gente viu no Jurassic Park. Um... É... O Alan Great fala que a visão da T-Rex é baseada em movimento. Então... Realmente eles acertaram nessa parte. Espero que vocês tenham gostado. É... 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 Só dessa parte já trouxe muitas revelações sobre o dinossauro de Jurassic World. É... Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixe sua opinião que você achou. É... Fica com Deus e até mais. Fica com Deus.